Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. O Brasil é o quinto país do mundo com mais mulheres presas e uma parte dessas mulheres está grávida ou é mãe de crianças entre 0 e 12 anos de idade. As mães que estão presas vivem uma situação terrível, desumana, e as crianças, mais ainda. Das mais de 36 mil mulheres presas, um terço ainda não foi julgado, ou seja, elas estão submetidas às chamadas prisões preventivas. No Brasil, a lei é clara. Esse tipo de prisão para homens e para mulheres deve ser a exceção e não a regra, por um motivo muito simples. Essas pessoas não foram julgadas, não tiveram, portanto, o direito de defesa garantido. Muitas vezes o terror já começa no parco. Vocês já devem ter visto imagens de mulheres dando à luz com os braços e as pernas algemadas. Qualquer mulher que é mãe consegue imaginar o significado disso. Eu tenho certeza que essa hora tem gente pensando naquele mantra de alguns candidatos, bandido bom é bandido morto. Essas pessoas ainda não foram sequer julgadas. Quem é gestante ou é mãe, como eu, sabe que uma das coisas mais valiosas para a saúde da mãe e da criança é o pré-natal. Em todo o sistema carcerário brasileiro só existem 37 ginecologistas. Isso já revela as condições em que a maior parte dessas mulheres gestantes fazem o seu pré-natal. No pós-parto, o direito das crianças muitas vezes também não é respeitado. Às vezes elas são retiradas imediatamente da mãe após o nascimento. Em outras ocasiões, elas ficam na prisão junto da mãe. Alguns dados apontam para cerca de 2 mil crianças recém-nascidas presidiárias no Brasil. Apenas 48 unidades prisionais informam o dispor de cela ou dormitório adequado para gestantes. 34% das unidades femininas e 6% das unidades mistas. Bersários ou centros de referência materno-infantil existem em apenas 32% das unidades femininas, em 3% das mistas e creches em apenas 5%. É uma realidade triste, inaceitável. São muitas as afrontas à Constituição Federal. Na próxima terça, dia 20 de fevereiro, essa realidade pode mudar bastante. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Que um coletivo de advogados de direitos humanos, o Cadu, entrou no Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus em nome das mães presas do Brasil, pedindo para que todas as presas com crianças entre 0 e 12 anos, que cumprem prisão cautelar, expondam os seus processos em liberdade. Ou seja, enquanto a mulher não for julgada culpada, ela vai ficar gestante, puércora ou cuidando dos seus filhos em casa, respondendo em liberdade a um processo, eu repito, ao qual ela ainda não foi considerada culpada. Esses dias, muita gente ficou escandalizada porque a Adriana Anselmo, a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ganhou esse benefício na justiça. A gente não pode se indignar porque ela recebeu o benefício, ou seja, porque a lei valeu para ela. Nós precisamos nos indignar porque a lei não pode valer para apenas 1% da população. Nós queremos que a lei valha para todas as mulheres, todas as leis, inclusive essa. Parabéns ao coletivo de advogados de direitos humanos que, em nome das mães presas do Brasil, mas de todas as mães que conseguem se colocar no lugar delas, entrou com esse pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Boa luta! Boa luta!